E ainda bem que o tempo mostra quem é quem Quem me ajudou e quem me deixou na mão Quem hoje quer colar com nós por causa das de cem Só vai viver comigo quem dividiu o pão E o engraçado é saber que eles falam mal Não quer saber de onde vem, qual que foi meu corre Sai pra lá vistão, tá pousado no navão Cadê o teto do carrão, cadê o teto da Porsche Vem na contramão, parasita Zé Ruela Fala da minha vida, mas nunca foi na favela Pra ver qual foi meu corre, pra ver qual foi minha meta Até meu crocodilo tá andando de boca aberta Vou de 4 mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k Acelera bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Borva pra se atacar Vou de 4 mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k Acelera forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Borva pra se atacar Foram poucos amigos que fechou na maré baixa Dá pra contar nos dedos quem tava lá na tribeira A minha realidade não era aquelas coisas Lembro do veneno sem nadar na geladeira Mas eu pedi pra Deus, cuidar dos filhos teus Que não me deixasse partir sem viver o que eu vivo Não precisei do seu, corri atrás do meu E hoje eu levo uma memo dentro do esportivo Vou de Big Croc com a fita de couro Joguei jacaré no peito, joguei jacaré no clopo Os menino é ruim, gosta de portar os croco E o meu 4 mola me deixou pisando foco Vou de 4 mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k Acelera bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Borva pra se atacar Vou de 4 mola, polo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k Acelera bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Borva pra se atacar